Quem me viu chorando, quem me viu sofrendo Até pensou que eu estava morrendo Quando viu minhas forças indo embora Até pensou, é chegada a minha hora Mas sou guerreiro, eu não desisto fácil No meio do caminho eu não paro Siga em frente, sem olhar pra trás Pois eu sirvo um Deus que por mim tudo ele faz Eu vou lutando, crendo no melhor Nessa peleja eu nunca estive só Quem está comigo é maior que a multidão Ele é meu amigo e conhece o meu coração O tempo todo sem mim Me sustentou, nunca me deixou cair Ando com Cristo, bem ao que me é Quando eu estou fraco, Ele fortalece a minha fé Eu não vou parar, eu não, 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 não Vou desistir Pois eu sigo Deus que é fiel e nunca se esqueceu de mim Eu não vou parar, eu não, 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 não Vou desistir Pois eu sigo Deus Que é fiel e nunca se esqueceu de mim Quem me viu chorando Quem me viu sofrendo Até pensou que eu estava morrendo Quando viu minhas forças irem embora Até pensou É chegar na minha hora Mas sou guerreiro Eu não desisto o passo No meio do caminho eu não paro Sigo em frente Sem olhar pra trás Pois eu sigo Deus Que com mim tudo ele faz Eu vou lutar do prêmio do melhor Nessa peleja você não está só Quem está contigo é maior que a multidão Ele é teu amigo e conhece o meu coração O tempo foi, sempre cuidou de mim Me sustentou, nunca me deixou cair Ando com Cristo, venha me guiar Quando eu estou pra com ele Fortalece a minha fé Eu não vou parar Eu não vou parar Eu não, 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 não Vou desistir Pois eu sigo Deus Que é fiel e nunca se esqueceu de mim Eu não vou parar Eu não, 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 não Senhoras e senhores Joga a mão lá em cima A passarela é tua Vai, passaria Eu não vou parar Eu não, 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 não Vou desistir Pois eu sigo Deus Que é fiel e nunca se esqueceu de mim Eu não vou parar Eu não, 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 não Vou desistir Você serve o Deus Que é fiel e nunca se esqueceu de mim Eu não, 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 não Eu não vou parar Eu não, não, não Pois eu sigo Deus Que é fiel e nunca se esqueceu de mim Diga comigo Desistir Jamais Avançar Sempre O que é fiel e nunca se esqueceu de mim Eu não vou parar